Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como adicionar, mudar ou remover uma conta Google do seu Xiaomi Redmi 14C. Primeiro você vai entrar no ícone de configurar, vai descer para baixo até a opção de configurações adicionais. Então aqui você vai descer mais para baixo até contas e sincronização. Aqui agora, caso você queira remover a conta que está aqui para adicionar outra, clica na conta, clica aqui nos três pontinhos aqui embaixo, remover conta e depois clica em remover novamente, beleza? Daí depois que eu removeu, você volta para trás, adicionar conta, escolhe aqui conta Google, está ok. Ocorreu um erro porque eu estou sem internet aqui, deixa eu ativar aqui, vamos voltar para trás, é só clicar em adicionar conta, escolhe a conta Google e aí é só colocar os dados da nova conta, vai pedir a senha do seu celular, você coloca. Aí é só colocar os dados da nova conta, beleza? Basicamente esse foi o vídeo, rapaziada, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.